E aí galerinha, boa noite pra todos vocês, eu vim aqui comunicar pra vocês que o que acontece, agora são exatamente praticamente 3 horas da manhã e acontece que eu tava olhando um relato, eu tava olhando um relato, e eu vi que uma coisa que aconteceu lá, muito perturbadora assim pra se dizer, porque é muito pesado, o que acontece? É um relato de um policial, um policial não, um atendente, um telefonista, que atende essas ligações de emergência dos Estados Unidos, que teve a pior experiência da vida dele, ele atendeu uma coisa que foi, velho, eu não sei nem explicar, foi absurdo aquela ligação que ele recebeu, foi a pior da vida dele. Então, ele ficou muito chocado, postou, e eu trouxe aqui pra vocês, pra vocês estarem assistindo. É claro que esse vídeo, essa reportagem tá rolando aí no YouTube pra várias pessoas, várias pessoas que estão divulgando, então ela é muito postada, mas então é isso aí. Deixa seu like, comenta, compartilha, deixa nos comentários aí o que você achou do vídeo, se gostarem também eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês assim. E é isso aí, sem mais delongas, vamos ao vídeo. É só avisar que direto vai estar saindo coisa nova nos vídeos. Tô vindo com os quadros novos aí, quem tiver sugestões também pode estar colocando aí embaixo aí que eu vou estar mandando. É isso aí, igual o vídeo que eu falei, é assustador, é perturbador. Vamos deixar pra vocês assistirem. Então, vamos lá ao vídeo. Meu nome é policial Carlos Rodrigues. Tenho sido um policial exemplar durante sete anos. No meu tempo na Força-Tarefa, eu vi coisa que faz você acreditar que Deus não existe. Desde drogados enlouquecidos, a pais abusivos, pessoas milionárias com poder de megalomania, e até mesmo alguns pedidos de ajuda de suicídio. Mas nenhum deles poderia se comparar a uma ligação de emergência que eu recebi no mês passado. Eu vou ser sincero com vocês, eu odeio receber ligações de emergência. Não por causa das pessoas preocupadas que ligam, e todos os gritos em casa, as reclamações de barulho, ou até mesmo algumas pessoas que passam trote e que por sinal são pessoas ridículas. Embora eu saiba que tudo isso pode ser muito chato para você. Mas acredite, existem algumas ligações que nós colocamos toda a nossa alma e força para atender. Situações desesperadoras, como uma mãe segurando o corpo da sua filha porque o marido matou. Como por exemplo, uma garotinha de seis anos, no qual o pai assassinou a mãe na frente dela. Existem muitas ligações que nos marcam para sempre. E toda vez que eu sentava e atendia uma ligação de emergência, eu sabia que não importava o quanto eu esperasse, ou quão rápido o esquadrão policial pudesse chegar lá. Eu não tinha absolutamente nenhum poder sobre a situação. Eu não podia fazer nada para ajudar, além de dar o melhor de mim. Existem situações que marcam, e o que eu vou te falar agora marcou a minha vida. Era um dia como outro qualquer, monótono. O telefone era sempre um trote, uma zoeira, ou um desentendimento familiar. Era tudo muito previsível. Era uma noite de quarta-feira, e o meu turno ainda estava longe de acabar. Não me entenda mal. Eu amo ser policial. É uma das minhas grandes paixões. Mas eu amo fazer parte da patrulha. E não atender telefone. Mas eu precisava estar ali. Parece que tudo se encaixou. Eu suspirei e comecei a folhear os arquivos em minha mesa. Lendo, procurando alguma coisa para fazer, para se distrair. Enquanto o tempo não passava. Nenhum atropelamento, roubo ou violência. Que coisa estranha. Que dia tedioso. Foi quando o telefone tocou e meu coração quase pulou da boca. Ansioso, eu atendi o telefone. 9-1. Qual é a sua emergência? A voz de uma garotinha veio do outro lado. Uma voz feminina, com um tom de medo. Eu me inclinei para a frente. E ouvi a seguinte frase. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Sim. Qual é a emergência, senhora? Eu repeti. Preparando minha caneta e meu pad. Tem alguém fora da minha casa. Ele está ali parado. Ela respondeu. Parecendo assustada. Essa não era uma situação totalmente incomum. Nós tínhamos vários casos de stalkers enlouquecidos. E isso é bem comum se você parar para pensar. Muitas pessoas terminam o relacionamento. Não aceitam o término. E ficam perseguindo a mulher. Isso é o que eu mais vi em 7 anos na Força Tarefa. Ok, minha senhora. Fique calma. Tudo vai ficar bem. Eu disse uma voz mais grossa. Tentando passar uma segurança. E ser gentil com ela. Então eu continuei com as perguntas padrões. E há quanto tempo ele está aí, senhora? Eu não sei. Eu não sei. Eu apenas olhei para a janela um tempo atrás. E ele estava ali. Parado. Ele só apareceu lá um pouco depois que escureceu. E isso foi há mais ou menos uma hora atrás. E ele não se moveu um centímetro. E não para de olhar para mim. Eu parei de escrever. Isso estava ficando um pouco estranho. Uma pessoa parada em um lugar. Nunca se movendo. Ou olhando para um lugar fixo. Quem quer que fosse que estivesse fazendo isso. Eu tinha a sensação de que ele poderia ser perigoso. De que essa mulher poderia perder a vida. Ok, senhora. Nós enviaremos um oficial. Qual é o seu nome e endereço? Meu nome é Elizabeth Treville. Número 1465. Wellington RD. E um zumbido surgiu no microfone. Eu anotei o endereço. E dei um oficial de prontidão. E ele seguiu o caminho. Atenção todas as viaturas. Possível invasão de domicílio. Que a viatura mais próxima da rua Elizabeth Treville vá até lá com urgência. Nesse meio tempo, eu comecei a falar com ela. Você poderia tentar descrever o homem para mim? Você o conhece? Algum ex-namorado? Marido? Alguém que te ameace que esteja com ódio da senhora? Eu perguntei. Identificando o criminoso e certificando-me de que ela estava segura. Ela estar segura é a coisa mais importante nesse momento. Eu não sei. Eu não sei. Ele é estranho. Alto. Pálido. Magro. Ele é... Ele está nu? Eu acho que ele está pelado. Mas está longe demais para eu dizer isso para o senhor. Ok, minha senhora. Muita calma. Você pode ver o rosto dele? Não. É muito escuro. Eu não sei como descrever. Mas eu sei que ele está olhando para mim. Eu tenho certeza disso. Eu estou com medo. Por favor, venha logo. Todas as portas da senhora estão trancadas? Sim. Todas. Mas eu acho que eu deixei a porta do fundo destrancada. Eu vou lá agora correndo trancar a porta. Ok, senhora. Pode ir que eu vou ficar com a senhora no telefone. Eu ouvi andar calmamente. E o clique familiar me lembrou de uma fechadora sendo trancada. Ok. Eu estou de volta. Agora tudo está est... Senhora? 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 E eu fiquei cada vez mais desconfortável no silêncio. O silêncio que durou segundos parecia durar para sempre. Era algo estranho. Ele está mais perto agora! Calma, minha senhora. Fique calma. Me fala alguma coisa. Qual a característica desse homem? Você consegue ver alguma arma? Ele está armado? Não. É estranho. Ele está nu. Mas eu não consigo ver qualquer genitália, pênis ou buceta. O cabelo dele é estranho. É diferente. Eu não consigo ver o rosto dele. Mas ele está deformado de alguma forma. Ele está me encarando. Eu estou com medo, por favor. Ok, senhora. Calma. Eu preciso que a senhora encontre algum lugar para se trancar. Um quarto, um banheiro. E não faça barulho. Por favor. Pegue algo que você possa se defender. E não faça barulho. Ok? Eu vou para o meu quarto. Eu vou trancar a porta do meu quarto e do meu banheiro. E ela parou mais uma vez. E eu pude ouvir um gemido. Senhora. Senhora. A senhora está bem? Ele está mais esperto. Senhora. A senhora está bem? Ele está muito desesperado. Senhora. Meu Deus. Nesse momento eu estava desesperado na ponta da cadeira. Meu Deus. O seu rosto está contra a minha janela. É horrível. O seu sorriso vai de olho na orelha. O seu sorriso é meu. Senhora, se acalme. A viatura já está perto. Você não pode ficar estérica agora. Se tranque dentro do banheiro. Se esconda. Senhora. Ajude! Essa foi a última coisa que eu ouvi. Sua voz implorando ajuda através do alto-falante. E logo seguida, barulho de vidro quebrando. O telefone bateu no chão com um barulho de plástico no outro. Ela gritava de desespero, pedindo ajuda, implorando para ele a largada, mas sem sucesso. Seus gritos se arrastaram, soando cada vez mais desesperador. Não havia nada além do silêncio nesse momento. Eu não sabia quanto tempo eu tinha ficado ali esperando alguma coisa acontecer. E eu também não percebi o quão firmemente eu estava segurando o telefone. Não até ouvir as sirenes de um carro da polícia. Então eu desliguei. Esse era o carro da polícia que eu havia enviado 15 minutos atrás.